Então é importante que as mulheres verifiquem, procurem e achem informações sobre o castimama. E é também importante vocês fazerem essa, trazer essa informação para a população, no sentido de fazer a conscientização para que mais mulheres vão para os hospitais fazerem a mamografia ou test-toc para verificar se tem a presença de algum tipo de nódulo. E também eu vou mostrar para vocês, através dessa exemplificação de mamas, sobre como acontece o exame de toque. Geralmente as mulheres terão que observar a estrutura mamária, como vocês observam, se ela está com aspecto normal. Como vou verificar isso? Eu vou observar se essa mama é uma presença de inchaço, se tem presença de secreção, se na urela ou na mamila tem algum tipo de vermelhidão ou se você sente presença de caroço. E como vou fazer isso? Vou fazer movimentos circulares, anti-horário, na qual vou chegar até a região do mamilo e verificar se tem algum tipo de secreção. Verificando se tem algum tipo de secreção ou caroço engessido, que é geralmente indolor, eu verifico que se tiver algum caroço, ela tem que ir para o hospital fazer essa mamografia. Geralmente, não é indicado a mulher que tem um tipo de lesão mamária fazer mamografia, mas é ultrassom. Porque vocês sabem que mamografia tem insinência de Aux que pode prejudicar no câncer, né? Caso a mulher tenha. Caso a mulher tenha essa presença de caroço ou algo desse tipo, o SUS dá esse exame e a mulher tem que ir lá verificar. Entenderam mais ou menos como é? Então, se você observar que tem um desse tipo de característica, você tem que ir para o hospital. Porque esse toque não é diagnóstico. Ele é basicamente apenas um exame de triagem para que a mulher verifique e vá para o hospital fazer o exame correto. Boa noite e agradeço a todos. Obrigado.